Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em visita à Argentina nesta quinta-feira. Ela foi recebida pela presidenta Cristina Kirchner em uma cerimônia de boas-vindas. A presidenta Dilma Rousseff chegou à Argentina no início da tarde. Ela passou em revista às tropas militares e foi recebida pela presidenta Cristina Kirchner no pátio da Casa Rosada, sede do governo argentino. A presidenta Dilma apresentou à comitiva brasileira a colega argentina e cumprimentou os integrantes do governo argentino. Em seguida, Dilma Rousseff e Cristina Kirchner começaram as reuniões de trabalho. Na pauta do encontro, o fortalecimento da aliança estratégica entre os dois países, como relações comerciais e a expansão de investimentos. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, depois de China e Estados Unidos. É também o principal destino das exportações brasileiras de manufaturas. Nos últimos dez anos, as trocas comerciais passaram de 9 bilhões de dólares para 34 bilhões de dólares. A visita da presidenta Dilma à Argentina termina com um jantar que será oferecido pela presidenta Cristina Kirchner. O retorno da presidenta Dilma ao Brasil está previsto para o fim da noite. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.